Estreou nesta terça-feira, na Rádio Imigrantes Frequência 100,9, o programa Entre Elas, apresentado por quem entende do assunto. Meu nome é Yuzi Godinho, eu trabalho com maquiagem, depilação e design de sobrancelha. Atualmente eu tenho um salão aqui no centro da cidade, onde eu tenho outras meninas também, que fazem unha, extensão de cílios, é um salão bem completinho. Fernanda, mais conhecida como Fernanda Noivas. Eu sou empresária, dona de uma loja aqui na nossa cidade, em Teoflotone. As apresentadoras estavam cheias de expectativas e emocionadas com o novo desafio. Foi o olhar de Rony, ele viu esse potencial, não sei, acho que através das redes sociais, porque a gente já tem essa interação com o público, já movimenta a rede. E assim, eu estou com coração a mil, mas estou muito ansiosa, não sou de correr de nenhum desafio, e eu estou encarando com muita alegria. Pois é, uma novidade, né, vir para essa comunicação aí, é algo que eu já estava fazendo um pouquinho na internet, mas agora é algo completamente novo para mim, e vamos aí, vamos aceitar o desafio e vamos fazer com tudo. A intenção do Entre Elas é abordar os diversos assuntos voltados para mulheres, mas também, claro, com participação dos homens. A gente quer trazer um programa bem leve, levando informação, assuntos relevantes, falando sobre mulher, maternidade, empreendedorismo, de tudo um pouco, moda, saúde, beleza. Todas as terças-feiras, de 11 a meio-dia, o nome do programa chama Entre Elas. Suas terças-feiras nunca mais serão as mesmas. A gente está indo montar um programa aí bem bacana, voltado para as mulheres e também, né, claro, para os homens. Todos podem assistir ou ouvir a gente, que a gente tem muita informação aí para poder estar fazendo. Vai ter entrevistados, a gente está fazendo muitas coisas assim, programando muitas coisas para estar mostrando para vocês. A ideia de chamar as duas empresárias para apresentarem o programa surgiu do locutor Rony Martins, da Imigrantes FM. Eu, interagindo nas redes da Elvis, comecei, caiu de paraquedas no meu perfil os stories da Iuse. E eu, caramba, essa menina é jeitosa, fala bem, né, bem articulada. Aí eu falei, quero essa menina para mim. E aí pronto, cara, já liguei, tratei de ligar, né, eu conversei com a minha irmã. Ela treina na mesma academia aqui, eu por horários diferentes, né. E aí, mas como ela treina no mesmo horário da minha irmã, eu conversei com a minha irmã. E aí tomei a liberdade de entrar no perfil dela e falei, olha, sou o Rony, da rádio, blá, blá, blá. E a partir daí, cara, fluiu. E deu nisso aí, o programa já está prontíssimo, daqui a pouquinho estreia, né, vai ser sucesso. Vai ser sucesso, já é sucesso, porque as meninas são conceituadíssimas na cidade já, né. As meninas têm know-how e foi só juntar a fome com a vontade de comer, cara. Público feminino tem. Graças a Deus, elas já estão na labuta, né, como se dizem, já há muito tempo. Tem um público delas já formado. Então juntou a Nanda, super conceituada, a Iuse também, que já tem experiência no que faz. E a Rádio Migrantes, que foi um casamento, assim, que é um casamento com duas, né. Pode isso? Deu certo.